Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo, talvez polêmico, eu não sei, de reação para vocês, beleza? Adoro! Cultura woke vs nerdolas, resposta ao NGIC Bom, é lá do canal do Traje Cômico, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições Bom, esse vídeo aqui é lá do Traje Cômico, é sobre o vídeo, o último vídeo no caso que eu vi lá desse canal do NGIC que eu acabei de conhecer Que está falando sobre essa cultura woke contra os nerdolas no caso e eu vou ver aqui agora a opinião do Wagner De início seria esse vídeo que eu ia ver, mas eu queria primeiro dar minha opinião sobre o vídeo do NGIC, de todos os pontos que ele falou e tal E se de repente eu não me deixei entender ou não consegui explicar alguma coisa, eu peço perdão a vocês que dependendo do assunto Eu meio que me enrolo um pouco pra falar, talvez eu possa ter deixado de falar alguma coisa ou falei algo demais ou falei alguma besteira Muito provavelmente eu devo ter falado De qualquer forma eu vou ver na perspectiva aqui do Wagner esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições, beleza? Com certeza Mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, tá bom? E se você por acaso for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje Os últimos dias, muitos de vocês... Esse vídeo aqui foi pedido pra caramba, tá? Esqueci de falar isso no início, mas vocês que pediram pra caramba esse vídeo aqui Vocês que viram que eu vi esse vídeo do Engeek e pediram pra ver, em peso, até o Salvatório veio comentar, pediram pra ver esse vídeo aqui, então bora ver Vocês me recomendaram esse vídeo aqui, do Engeek, pra reagir O vídeo se chama Cultura Woke vs Nerdolas Ainda não assisti, então vamos ver em primeira mão o que o cara falou nesse vídeo Pra deixar vocês tão interessados em uma reação minha, vamos lá Ai, a lacração... Buongiorno, Pedro Pega no meu peperol A Cultura Woke tá tirando sono de todos os homo sapiens residentes nessa bola azul Mas o que diabos é... A Cultura Woke Do grego, Wokeus Itos Do latim, Frescuriza Do estadunidense, Woke Culture E do brasileiro, Lacração Surgiu como um movimento que tinha uma boa intenção no início E por fim, se tornou algo bem paia Como qualquer movimento depois de adicionar o fator tempo, dinheiro e adolescente desempregado Isso ficou tão grande que começou a gerar um incômodo em muita gente Afinal você... Ah, ele tem uma pegada mais engraçadinha Você ia assistir o seu personagem favorito E ele estava totalmente diferente As mulheres ganharam a força do Thor E o Thor virou o fã do RPG do Selbit A esquerda defendeu, pois isso reafirma o posicionamento dela E a direita ficou pistola, pois assistiu o Predador que acabou com um urso e o Arnold Schwarzerauer no soco Mas perdeu pra uma menina que pesa menos de duas cestas básicas Com isso, a esquerda começou a chamar quem reclama disso de nerdolas Nerds conservadores Que querem que a sua única fonte de entretenimento não vire um programa da Fátima Bernardes Onde chamam duas pessoas do mesmo posicionamento pra concordar sobre o mesmo assunto Porém, como toda contracultura, acaba extrapolando ao ponto de chamar tudo de lacração Apareceu uma mulher em cena Apareceu alguém com um pouco mais de melanina Oh meu Deus, apareceu alguém que não é estadunidense Isso aqui, tá Não sei se ele tá atribuindo aos nerdolas mesmo ou não Mas isso aqui, por si só, já é um dos efeitos negativos da cultura woke, do identitarismo Que é exatamente criar esse fenômeno Que antes, ninguém se importava com as minorias em tela Ninguém, não se importavam Não se importavam Ninguém ficava incomodado porque assistia Todo mundo odeia o Cris, o maluco no pedaço Pensava, nossa, só tem negro em cena Ninguém, não acontecia Hoje em dia começou a acontecer Por quê? Porque as pessoas também já sabem que Provavelmente, se você tá vendo uma obra ali Recheada de minorias com papel de destaque Deve ser porque a obra vai ser lacradora Não porque é problemático simplesmente você ter um negro ou uma mulher se destacando Nunca foi, nunca foi Tá, não vou dizer nunca Mas assim, pra toda essa geração que reclama disso Isso não era Até pouquíssimo tempo atrás não era Por mais que eles queiram negar A verdade é essa Não era Não era um problema até pouco tempo E passou a ser justamente por causa da cultura woke Eles fizeram com que as minorias carregassem esse estigma negativo Quando estão recebendo muito destaque numa série Porque a gente sabe que tem fortes chances Daquilo estar sendo feito de maneira forçada Pra empurrar uma agenda de esquerda Então esse fenômeno acontece? Acontece Mas é culpa da cultura woke também Por isso que eu digo que no fim das contas essas lutas Elas só pioram, elas agravam os problemas que elas dizem combater Tá, tava esperando ele terminar aqui o ponto dele Pra poder já falar aqui um pouco do que ele acabou de falar Que eu não falei no outro vídeo também Pegando aqui essa parte e também vou comentar E de fato, assim, né Eu particularmente nunca vi problema nenhum Até eu confesso que Querendo ou não, acabo procurando hoje Quando eu vou ver algum filme, série E anime, talvez Principalmente série, né Eu até cheguei a comentar sobre aquela série lá Do Gen V, no último vídeo Que teve uma parte lá Eles fizeram questão de botar aí um personagem que muda de sexo ali Até pra poder dar força pra Tipo, ah, ela não sabe o que é Não sabe se é homem, não sabe se é mulher Ninguém sabe, tá ligado? Porque ele ou é homem ou mulher e tal E aí teve uma hora da série que a menina Ela chamou de Elo Eu gosto de ele, sei lá o que Enfim, esses nomes, pronome neutro aí e tal Enfim Então, assim, é uma coisa que hoje É escancarado em alguns casos Como nesse do Gen V Nessa parte Eu não tô falando que toda a série foi assim, tá ligado? Só tô falando nessa parte aí Que era ou não Sempre tem uma pitada De algo que a gente Hoje considera Eu também considero como lacração, tá ligado? É pra passar uma agenda É pra mostrar Que tem aquela galera ali Ó, a gente tá aqui, tá? É pra vocês saberem que a gente tá aqui, tá bom? Mas só que eles fazem isso tantas vezes Que o negócio tá chato, tá ligado? E é uma parada que eu não ouvia antigamente Eu já vi filmes Que falavam até De pessoas Até dessa questão também Mas não de uma forma que Tipo, quisesse botar na tua cabeça Que você tem que aceitar aquilo Tá ligado? Só aparecia a pessoa Aquele cara lá Que tava travestido de mulher A mulher que tava travestida de homem E mano, não tinha em nenhum momento Eles falando Ah, porque olha Assim que é certo Assim que é errado Que não sei o que Você é machista Se você não concordar com a minha A minha forma de viver Você tá errado e tal Não tinha isso nos filmes de antigamente E mesmo quando aparecia Eu tipo Caguei Então assim Não era uma coisa que eu ficava prestando atenção Eu comecei a prestar atenção realmente Como ele falou Hoje Devido a Toda hora a gente tá ouvindo essa palavra Lacração 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 Ah, apareceu Lacração e tal Então eu mesmo Acabo caindo sem querer Nesse negócio de querer analisar Se tem ou não Lacração naquilo que eu tô assistindo Tá ligado? E graças a Deus Tem muitas coisas que eu assisti Que não teve Ou não tem Pelo menos Então assim No caso Antigamente Poxa, tinha o Will Smith Uma núcleo pedaço Tinha o Ed Murphy Também que é mais da minha época Não sei se é da época Da maioria de vocês Acredito que não Acho que a maioria de vocês É mais novo do que eu Mas na minha época Era o Ed Murphy Tá ligado? Que fazia muito sucesso Tá ligado? E era um cara negro e tal Então assim É... É claro Eu tô falando aqui Eu sendo negro e tal Pô, vamos supor Que eu fosse branco Por assim dizer Tá ligado? Mas eu também Se eu fosse branco Eu sendo Se eu fosse japonês Sei lá Não importa, cara Eu não ia tá vendo Tipo, ah tá O negro tá ali e tal Ah, poxa Agora tem o negro Então tá lacrando Não, antigamente Não tinha essa parada Ah, é uma mulher Que tá sendo protagonista Tá legal o filme? Ah, tá muito legal o filme Até aquele filme, cara Que eu esqueci o nome É que até o Chris Rock Lá zoou A mulher do Smith Que ele tomou um tapão na cara Eu esqueci o nome agora É que até a Demi Moore, né Que ela... Ela é a única mulher A mulher, se eu não me engano No exército Enfim, ela tem que Pô, mostrar Pra que veio Tá ligado? E assim Eu achei esse filme maneiro Pra caraca, tá ligado? Se eu falar pra vocês Os filmes que eu achei divertido Talvez vocês vão me olhar Até com outros olhos Tipo, tem um filme Aquele filme dos caça-fantasmas Né? Eu vi o original Com os homens e tal Né? Não vou dizer que Ó, caraca Eu sou um grande consumidor A história dos caça-fantasmas Os caras são bravos Não sei o que Do estilo The Big Bang A teoria, tá ligado? Que os caras são doentes Por esse filme Não, eu não sou assim Tanto que veio o filme Com as mulheres Tá ligado? E eu também vi com a minha esposa E achei divertido O filme Tá ligado? Aí teve muita gente Que falou Ah, mas só que Poxa, por que que trocaram? Botaram a mulher No lugar de homem Não sei o que E o cara que fez o Thor É... Poxa, todo idiota Não sei o que E tipo Na época Eu não me lembro Bem exatamente Mas Geralmente nos filmes Sempre colocavam Uma mulher ali Pra ser a mais boba Por assim dizer Tá ligado? E dessa vez Colocaram um homem E um homem conhecido Que é o Chris Hansel Por causa do papel Que ele fez com o Thor E tal Então assim Como aconteceu Essa, meio que Essa inversão Por assim dizer Muita gente falou mal Mas eu particularmente Achei o filme divertido Tá ligado? Agora Se você for me perguntar Pô, mas você acha Que tem o Lacração? Se eu for botar Na ponta desse lápis Sim, teve Porque eles poderam ter colocado Outros homens Mas só que Tipo, brancos também Igual era Eu acho que tinha um negro No caso Mas não Colocaram mulheres no lugar E assim Eu achei o filme legal Achei o filme divertido Tá ligado? Foi engraçado Até o Chris Hansel Mesmo sendo um idiota Tá ligado? Seria o equivalente A loura burra De antigamente E ele foi o louro burro Retardado Nesse caso Tá ligado? Ou seja Foi tudo invertido Mas eu particularmente Achei o filme Assim, engraçado Tá ligado? Eu achei engraçado Eu achei divertido Sendo bem franco com vocês Podem tacar pedra Não tem problema Tá ligado? Lembrando Mais uma vez Antes de eu continuar Esse vídeo Eu não me identifico Nem com direita Nem com esquerda Mano Comigo não tem A única coisa Que eu me identifico Nesse mundo É cristão Eu sou cristão Pronto Ah, mas cristão É de direita Não Cristão é aquele Que crê em Cristo E se reconhece Como pecador E sabe Que precisa dele Pra ser salvo Tá ligado? É isso Eu sou esse tipo de cristão Eu sou cristão assim Eu não sou cristão Ah, eu sou cristão Que defende a família Das direita Que não sei o que Vamos lutar pela causa Não Mano Não espere isso de mim não Nunca Então assim Como eu falei pra vocês Vai ter coisas que eu vou falar Que talvez Tá pro lado esquerdo Por exemplo Esse filme pode tá Com certeza Muito do lado esquerdo Da força Vamos botar assim Mas só porque tá ali Não quer dizer que Porra Eu não vou me divertir Com aquele filme Tá ligado? Pode ser que Ele tenha passado Alguma mensagem subliminar Que eu deixei passar despercebido Ainda bem que passou despercebido Porque eu quero Me divertir com o filme Tá ligado? Agora Quando é uma coisa Muito na lata Muito na cara Como eu dei o exemplo aqui Do Gen V Tipo Ah não Porque dele Dole Enfim Eu não sei nem como é que fala Essa porra Tá ligado? Então mano Eu fico aí Porra Pra que? Tá ligado? É coisa ridícula Mas é que a gente A gente tá vendo Que de fato Tem alguns casos Que tá ali Escancarado Na tua cara Se você não ver Putz Esquiparou Meu irmão Bota um óculos Falar nisso Cadê meu óculos? Até esqueci Então é isso que eu quero Deixar claro Eu também Na época Que Porra Tinha homem Que fazia sucesso Negro Branco Mulher que fazia sucesso Em filme de ação Que o Bill Por exemplo Berece pra caraca Meu irmão Da minha época Tá ligado? Porra Gostei pra caraca Desse filme E era uma mulher Meteu os aralhos Em todo mundo Tá ligado? Vai falar que é lacração Ah não É que não existia Mas se fosse Seria lacração Ah que eu pariu Então né Deixa eu continuar aqui Porque eu tô falando Para um caraca Deixa eu Olha só Só pra vocês saberem também Eu vou deixar o Wagner Quando chegar na parte Do Wagner Ele comentar alguma coisa Aí eu paro o vídeo Pra comentar sobre O comentário do Wagner Não tem porque Eu ficar parando No vídeo Que o cara Que eu já reagi No caso E fazer Talvez os mesmos comentários Vou deixar o Wagner Falar E se eu tiver Alguma coisa pra falar Como eu tiver agora Eu vou falar também É isso Aqui nos comentários Pra gerar uma treta E se você faz isso Olha me desculpe O palavrão pesado Mas você é um bobão No fim você vira estereótipo E acaba dando razão Pra zoeira que fazem com você Lacração em Homem-Aranha Através do Aranha Verso Já é um fato Esse aqui é o máximo De argumento Que ele vai apresentar Pelo jeito né Falar que não tem Então se você Tá reclamando É loucura E é engraçado Porque as vezes As pessoas pelo menos Admitem Que sim O negócio já tá Completamente tomado Inclusive hoje Hoje Eu vi no Twitter O Elon Musk Compartilhando Deixa eu mostrar Homem-Aranha Que beleza É da Sony Mas tá ali assim Com a Disney né Aqui ó O Elon Musk Acabou de compartilhar Isso aqui Uma fonte anônima Acabou de me enviar Isso aqui da Disney É obrigatório Racismo institucionalizado E sexismo O cara mandou Algumas Obrigatoriedades Que a Disney Impõe Não só na produção Do seu conteúdo Mas como No quadro Da empresa em geral E aí se você Peraí Uma fonte anônima Acabou de me enviar Isso da Disney É obrigatório Racismo institucional Ou sei que sim Tá ok Uma fonte anônima Tá mas isso daí É verídico Eu não sei Sei lá Eu acho que ele Compartilhou isso daí Ok Mas Sei lá Mas esse negócio De fonte anônima É meio complicado Porque sei lá Pode ser que seja Verdade Pode ser que seja Mentira Sei lá Vai ler O que tem Como uma imposição Da empresa Você vai ver Que basicamente Eles obrigam Que tenha Algum tipo de lacração Em toda obra mesmo Tem que ter Se não tiver Não passa pelas Imposições da empresa Sei lá No máximo Algumas obras Vão conseguir Meio que burlar Isso aqui Mas aí Vem algumas pessoas Que querem comentar Sobre a lacração E falam que Ah vocês estão exagerando Vendo lacração em tudo Assim talvez Meio que tenha Lacração em tudo Quando a gente Estava falando de Entretenimento Hoje em dia Pelo menos Algumas empresas A gente pode apostar Que vai vir lacrada Na obra sim E tem lacração Em Aranha Averso Novamente Há poucos dias Eu também vi Algumas coisas Sobre Aranha Averso Que confirmam isso Um dos diretores Eu tenho que fazer um vídeo Falando sobre isso aqui Um dos diretores Era diretor? Deixa eu pegar aqui Para não Não cometer uma imprecisão Foram duas coisas Recentes sobre Esse Aranha Averso Que eu vi A primeira Era o criador Daquele espetacular Spider-Man Falando numa entrevista Que o espetacular Spider-Man Do desenho Da animação Que aparece No Aranha Averso Não é o personagem Que ele criou É muito parecido Mas não é Porque o personagem Que ele criou Não faria aquilo De se comportar Como um NPC Ficar do lado Do Miguel O'Hara E lutar Para impedir Que o Miles Salvasse O próprio pai O Aranha Que ele criou Que ele construiu Com as bases Que os Homens Eu sei que Todos os Homens Arentes Que estavam Naquele universo Foram atrás Do Miles Morales Porque ninguém Ficou do lado Dele Se teve um Ou dois Talvez Mas mesmo assim Esses um Ou dois Não ajudaram ele Deixou ele Por conta própria Então de fato Pelo pouco Que eu conheço O Peter Parker Pelo pouco Que eu conheço Do personagem É muito provável Que esses aí De fato Foram deturbados E de fato Não concordar Com o Miles Morales Para salvar O pai dele Fica meio complicado Porque meio que Tira um pouco Da característica Do personagem Ele não falou Dessa maneira Mas fica claríssimo Na entrevista dele Que ele está dizendo isso O Homem-Aranha dele Jamais se comportaria Como se comportou Naquele filme Que foi basicamente O comportamento De 90 99% Dos Homens-Aranhas Que apareceram E além disso Os diretores Admitiram que o filme Foi feito sim Para alfinetar Barra irritar Pessoas que criticaram O Miles Que tem críticas ao Miles Basicamente Eles quiseram Enfiar na cara Das pessoas Aquelas que são Mais críticas ao Miles E a expressão Que eles usam É realmente Enfiar na cara Sticking in Eles queriam então Esfregar na cara Das pessoas Que o Homem-Aranha É um personagem Que pertence a todo mundo Então todo mundo Deveria ser representado Por ele E aí eles falaram Que toda essa ideia De canon De regras E de quem pode ser O Homem-Aranha Foi feito pensando Para passar essa mensagem E esses comentários São feitos Criticando a mentalidade Dos fãs Que não aceitam E que criticam o Miles Como Homem-Aranha Então enfim Tem mais algumas coisas Mas mais uma vez Você consegue perceber Nas declarações Dos criadores De pessoas envolvidas Dos bastidores Dos dois lados Nesse caso inclusive Tanto os responsáveis Pelo Aranha Versus Falando que sim Que eles quiseram Passar algumas mensagens E dar algumas alfinetadas Esfregar coisas Na cara dos críticos Do Miles Quanto o cara Que criou uma versão Que é exaltada Aclamada Como uma das mais fiéis Do Homem-Aranha Uma das que mais respeitou A essência do personagem Falando que O personagem dele Que aparece no filme Não é o Homem-Aranha mesmo Porque aquele Homem-Aranha Não respeita a essência Do personagem Aí o cara Simplesmente reduz isso A tipo Quem tá falando Que tem lacração Em Aranha Versus É só bobo Então tá né O que eu vou falar? Bom Eu não tinha entendido Dessa forma Quando o Geek falou Tá ligado? Eu já vi Nessa primeira parte Como se fosse Meio que uma sátira dele Com relação a isso daí Na verdade O vídeo todo dele É meio que uma Zoeira Dos dois lados Pelo que eu percebi Embora ele seja Mais do lado direito Pelo menos eu percebi Dessa forma Posso dar errado? Ok Posso dar errado Mas eu não percebi Dessa forma Que o Wagner percebeu Aqui Que ele tá falando Que o Henrique Falou que é bobão E tal Enfim Creio eu que ele Tenha falado isso De forma cômica Na minha humilde opinião Eu posso estar falando Uma besteira? Posso Agora sobre essa questão Que o Wagner falou De as pessoas Tipo Ah O Homem-Aranha Como é que é? Eu acho que pertence A todos Ou seja Ele tem que se representar A todos Não sei o que Então por isso que Foi criado O Mário de Moraes Cara É como eu sempre Vou bater na mesma tecla E teve muita gente Que concordou comigo Quando eu falei isso E vou falar de novo Aqui nesse vídeo Só pra enraizar Tá ligado? Que eu não gosto Nem um pouco Quando é trocado Um personagem Melhor dizendo Quando o personagem Melhor dizendo Permanece até o mesmo Tal Embora seja o mesmo Personagem Mudaram talvez Etnia Mudaram ali Talvez a sexualidade Agora é um homem Agora é uma mulher Até aquela série lá Não sei se é série Ou se é filme Eu não lembro Que a Netflix Fez dos Cavaleiros do Zodíaco Em 3D Que o Shun Na verdade É a Shun Ou seja Eles trocaram A sexualidade do Shun Só porque o Shun Ele é um pouquinho Mais afilminado Por assim dizer Ele tem Eu não sei nem Se eu posso dizer Afilminado Porque o Shun Ele é aquele tipo De camarada Mais delicado Mas não quer dizer Que ele não seja hétero Tá ligado? Se bem que a zoação E meio que O consenso geral Meio que indica Que ele é Nada contra Caso ele seja Tá ligado? Eu particularmente Nunca vi Nenhuma pista No anime Embora Tenha isolações Alguns trechos Que eu já vi Indicando que sim Mas não Eu acredito que não Então assim A própria Netflix Ela cometeu Essa gaffe Por assim dizer De ter trocado A sexualidade do Shun Só porque A armadura dele é rosa Tem peitinho E o cara É meio Afilminado Ele tem um trejeito Assim Mais delicado Por assim dizer Eu como falei Repito Eu não posso dizer Que se ele é ou não Eu pelo menos Nunca percebi Isso nele Embora Meio que o jeitinho Dele pareça Que indica Que ele é Mas E se ele for? Ih rapaz Pô então quer dizer Que a Netflix Preferiu trocar A sexualidade dele Pra colocar como mulher Só porque o Shun É mais delicado Então assim Eu particularmente Achei isso ridículo Tá ligado? Esse tipo de alteração Então assim A mesma coisa O Homem-Aranha Ok Cara Eu como falei Também mais ou menos No outro vídeo Mas Morales Eu achei ele Um personagem interessante Ele tem os pensamentos dele Talvez pro lado de Esquerdo Né Ele tem até Que negócio de BLM Eu não sei Que merda é essa Não sei se Vai aparecer aqui O Wagner deve falar Eu não lembro o que é isso Tá ligado? Mas assim É um personagem interessante Ok Pode até ser Tá ligado? Só que mano Botar ele como se fosse O mais importante De todos os Homens-Aranha Porque nesse segundo filme Meio que foi o que deu a entender Porque o cara conseguiu Se desviar Ele conseguiu Fugir Tá ligado? De todos os Homens-Aranha Daquele universo ali Que tava ali a elite Por assim dizer Tá ligado? Então ele conseguiu sair Das mãos dos Homens-Aranhas Mais experientes Do universo Pra poder dar um protagonismo Por mais os moradores Desnecessários Na minha opinião Então assim Ah, o Homem-Aranha Ele tem que representar A todos Cara, mas é como eu falei Também no outro vídeo Poxa, pra representar A todos Eu preciso simplesmente Só usar a cor Ou a sexualidade Da pessoa Do personagem No caso É só isso que importa Não importa o valor Que ele tenha de caráter O valor que ele tenha Como pessoa O heroísmo Os ensinamentos legais Que passam ali No filme, série, anime Seja lá o que for Não Tem que ter Sexualidade Tem que ter Opção sexual No caso Tem que ter a etnia Se não tiver isso aqui O restante dane-se Tá ligado? Eu particularmente Não concordo com isso Se for assim Então a gente tem que trocar Também a etnia ali Do Pantera Negra Tá ligado? Até porque na África do Sul Se eu não me engano Tem gente branca Tá ligado? Então tem que botar Um branquelo ali Dos olhos azuis Pra ser o Pantera Negra Nesse caso então Já que o Pantera Negra Também tem que representar Todo mundo Não vai representar só As pessoas negras Da África Mas também tem pessoas Brancas na África também Por que que não botam Então um Pantera Negra Como um branco Tá ligado? Aí vão gostar? Não sei Acredito que não Enfim cara É margem pra discussão Mas vamos continuar aqui Vale a pena jogar Homem-Aranha Miles Morales O jogo é bom Mas aí Homem-Aranha Porra Do nada É preto Aí já lacrou Porra Aí tem a menina Que fala em libras Porra O V não é preto É um nevo Aí tem um casal Que se beija De mulher Já não gostei E você vai falar Que o Luan Gameplay Tá errado Ele tá estereotipando A galera que realmente É preconceituosa E sim Elas existem pra caceta Vira e mexe Eu tenho que apagar Nos comentários Onde a pessoa Ele tá errado Porque os argumentos Da galera que criticou O jogo e falou Que ele é lacrador Não foram esses Não foram esses Simplesmente não foram Tão falando aqui Que não é o Luan Gameplay Eu não sei Não conheço Não estou familiarizado Isso aí É quem é? Tão falando que não é O Luan Gameplay de verdade Mas Eu achei que era o Luan Gameplay Porque ele que usa Aquele filtro de rato na cara Ele usa filtro na cara direto Achei que fosse ele Quem é esse cara então? Independente de quem é Tá errado Porque não foram esses argumentos Mas eu não vou Nesse vídeo Explicar mais uma vez Porque tem vídeos de horas Não peraí Vamos lá Deixa eu voltar só mais um pouquinho Aqui nessa parte Peraí Ele tá errado Porque os argumentos Da galera que criticou o jogo E falou que ele é Lacrador Não foram esses Tá Agora sim Vamos lá Tá Pode ser que a galera Que você tá falando Wagner Não tenha comentado Realmente dessa forma Mas que tem uma galerinha Que pensa desse jeito Tem É claro que pode ser Uma minoria Assim como os dois lados Acredito que tem As suas minorias ali Extremistas Por assim dizer Eu não duvido Desse pensamento aqui De ninguém Tá ligado Esse pensamento Embora eu tenha visto Que esse camarada do vídeo Que não é o Luan Gameplay Que eu achei que fosse Ele provavelmente fez Aquilo da Lina Sátira também Então acredito eu Que nesse caso O Henrique Ele deve ter falado Nesse sentido Tá certo Porque ele tá falando De alguma Eu não sei Se ele falou de todos Se ele tá falando De todos No caso da Da direita Ou da esquerda Sei lá Enfim Eu não sei de que lado Isso aqui estaria falando Tá ligado Mas eu acho que seria Um pouco de exagero Dizer que todo Um movimento Vamos botar da direita Sei lá Pensa desse jeito Eu sei que não é assim Embora eu não defenda Mas eu sei que não São todos que pensam Dessa forma Tá ligado Acredito eu que é isso Que ele queria ter passado Não sei Mas vamos deixar você falar aqui Comentando o jogo E mostrando Todas as forçações Que colocaram no roteiro Que são sim Obviamente Motivadas por Pauta Woke Começa a dar a opinião dela E termina ensinando um tutorial Pra exterminar uma galera aí Que gosta de arco-íris Nesse vídeo Vou afinear todo mundo Só se lembra Que é saudável Que você discorde de mim Em alguns pontos Isso significa que você Tem senso crítico Então já deixa o like Só no p... Que bom Ainda bem Porque já estamos discordando Precisa me tornar Um vilão da sua historinha Ah mas você me ofendeu Então vou deixar de seguir Ah meu amigo Vai dar meia hora de burra Você que for um influencer Que tá nessa área Ou né Vixe Foi meio homofóbico Nesse comentário hein Essa reagindo ao meu vídeo Não queira me taxar de nada Antes de ver o vídeo todo A gente sabe que parte do público Já faz isso Aí tipo Eu sei que o Wagner Ele falou isso aí Acredito eu na zoação também Tipo Ah foi meio homofóbico e tal Ele foi meio sarcástico Pra assim dizer Mas quem pega essa parte aqui Vai falar Tá vendo? Olha lá Isso também tá lacrando Tá lacrando também Isso aí não fala de lacração Não é contra a lacração Agora ele foi lacrar gente Amo Tanto que muitos criadores de conteúdo Ficam presos por pressão Do próprio público Tanto de esquerda Quanto de direita Fale algo fora do que você estabeleceu Pra ver se você não leva um rei de fudir Apesar de eu ser mais a direita Eu vou me manter fiel aos meus princípios Mesmo que isso custe seguidores de ambos os lados Vocês querem um influência autêntico Ou um bananão que só fala o que o público quer ouvir Eu já imagino a resposta Então eu vou ser autêntico Mas vou continuar com um bananão Dito isso Que comece a balbúrdia Tem uma galera que faz questão de afirmar Que cultura woke não existe Sendo que existe literalmente outro pessoal Que se identifica como um woke A diferença é que atualmente Esse termo não é prejurativo Pra muita gente é mais tranquilo Chegar a mãe dela Do que chamar de woke A prova mais clara que existe uma cultura Ou fomenta a militância progressista É que virou sátira no South Park Esse desenho gostoso é um termômetro Pra muita coisa errada no nosso mundo Pois eles vão de tudo Até Maomé Sim, eles são meio louco Na sua última animação Eles retratam o Lacraverse Onde expõe o interesse de empresas como a Disney De, antes de se preocupar com a história Eles se preocupam em militar descaradamente Mesmo que prejudique a obra Não perdoaram nem a presidente da Lucasfilms Kathleen Kennedy Eu já falei que não existe isso De executivos da Disney Substituírem quem você ama Por mulheres não padrão Reclamando do patriarcado Você já tá bem grandinho É, o South Park é muito engraçado É, a gente consegue transformar A realidade numa piada O fato é Existe sim um incentivo A uma vertente política de esquerda E chamam isso de cultura Uou Se você se incomodou com os fatos Eu sinto muito A realidade nem sempre é agradável Muchacho Fique até o fim desse vídeo Que terão algumas informações Tão pesadas Que eu posso tomar um processo Pelas coisas que eu vou expor Dessa vez eu não tô zoando A galera pra fintechs Deve estar xingando Até a minha terceira geração Que nem nasceu ainda Ao invés de rebater os argumentos E fatos que eu estou apresentando Esse de longe É o maior problema da esquerda Tentar te taxar de algo E não entender que o outro lado Quer chegar no mesmo resultado benéfico Só que com métodos diferentes Ou seja Nós somos os virtuosos E vocês são os vilões Ao invés de isolar Os realmente preconceituosos E entender que a maioria das pessoas São a favor da representatividade Só que bem feita Que não vire panfletagem partidária Pura e simples Não É nerdola É vigola É incel Intel Snapdragon É fascista O problema maior É que ela já existia Ela já estava aí Já estava funcionando Já estava lá Já tinha um monte de filme Com protagonistas Que eram minorias Já tinham vários atores Por muito tempo Os atores mais famosos De Hollywood Eram negros Will Smith Já foi esse cara O maluco Podia fazer qualquer filme Que ia ser um grande sucesso Ed Murphy Já foi esse cara O The Rock A pouco tempo é esse cara Que é um que levanta a discussão Toda vez que coloca Ele tipo Nossa The Rock é branco Lá nos Estados Unidos Em geral Ele é visto mais como negro mesmo Algumas pessoas até falam mais É Samuano Eu acho Enfim Ele dificilmente é visto Por lá como branco E esses caras Já movimentavam bilhões Já eram os mais bem pagos Os filmes que eles estrelavam Eram sucesso De audiência De bilheteria Já tinha Essa representatividade Pra caramba Só que Ela era normal Natural As pessoas assistiam Gostavam Estava todo mundo feliz Todo mundo bem Assistindo Consumindo suas obras Tudo show de bola Perfeito Maravilhoso Lindo Aí começaram a lacrar Começaram a forçar Aí não bastava mais Ter o Super Choque Que é um herói novo Negro Que todo mundo ama Uma animação que Putz Tá fazendo sucesso pra caramba Que tem episódio inclusive Falando de racismo Isso não é mais suficiente A gente precisa de um Homem-Aranha negro A gente precisa mudar A etnia do Nick Fury E ó Eu tô pegando um exemplo De não Mas o Nick Fury ficou legal Porque foi um dos primeiros que fez Né Então a galera Tipo Naquela época Não desconfiava Até onde isso iria chegar Precisa ficar forçando a barra Precisa ficar colocando Pauta política Pauta de esquerda Em tudo que é obra Sempre com só a narrativa deles Sem oferecer nunca nenhum contraponto Enfim Começou a ficar essa desgraça Que é hoje Então o problema é que Já tava rolando Já tava funcionando Então essa droga Só veio pra estragar tudo mesmo Tá Ele até falou A questão aí Do Super Choque Que já tinha um herói negro Que tava fazendo sucesso Mas tipo Não tem só ele De herói negro Que tava fazendo sucesso Embora muita gente não conheça Assim como eu Só vim conhecendo os filmes Da Marvel Pantera Negra É um herói negro Também tem o Blade Que é o Wesley Snipe Que era outro camarada negão Também que fazia muito sucesso Na época também É claro Não sei se ainda aparece Algum filme hoje Mas fazia muito sucesso Samuel L. Jackson O próprio Samuel L. Jackson Que tá como Nick Fury aí Eu particularmente gostei Do Nick Fury Do Samuel L. Jackson Assim eu sei que ele é branco Hoje eu sei que ele é branco Mas na época que eu vi Ele aparecendo nos Vingadores Eu não sabia Pra mim o Nick Fury Era negro mesmo Então assim Pra mim nesse caso passou Mesmo sabendo que o personagem Na HQ Ele é branco Eu particularmente acho legal Esse Nick Fury aí Que apareceu nos Vingadores Se bem que hoje Nos últimos filmes que ele apareceu Ele tá meio retardado também Então assim Tem muita gente negra Que apareceu na época Na minha época Assim digo Alguns anos atrás Vamos botar 15 anos Uns 20 anos atrás Que fazia sucesso e tal Eu não diria que é um problema Colocar mais gente Pessoas negras Assim não sei Eu posso estar falando Alguma besteira Peço perdão Wagner aí Mas você falou no caso Ah foram fazer também Um mais morales Tipo meio que pra quê Tá ligado Só que tipo Hoje eu vejo o seguinte A Marvel Ela Não a Marvel Na verdade A DC também já veio Com essa questão de multiversos Então Tudo bem Que o Homem-Aranha Que a gente conhece O Peter Parker Todo mundo conhece aí Quando ouve falar Ah Peter Parker é o Homem-Aranha Enfim Até quem não acompanha muito Sabe quem é Tá ligado Muito difícil ninguém saber Mas agora que tem um multiverso Abre possibilidade Pra muita coisa Vim o Homem-Aranha negro Vim o Homem-Aranha negra Como apareceu Até nessa animação também Mulher no caso A própria Gwen também Ou seja Então se Poxa Já não tinha necessidade Eu não sei se foi isso Que você quis dizer Wagner Por favor me perdoe Se não foi isso que você quis dizer Pode ser que eu entendi errado aqui Me desculpe Mas foi o que me fez entender Ah pô Já tem um super choque Que é negro Já fez sucesso e tal E agora tem que botar O Miles Morales Ué Por que não Né É como eu falei O Miles Morales Eu achei ele interessante Eu achei um personagem legal Sim Por causa dos poderes dele Não por causa do que ele acredita Politicamente Sei lá Ou Quem quer que criou ele É Ah Ou quem criou ele É Se inspirou em não sei Quem de esquerda E agora pô Eu sei a esquerdita Então não vou gastar Não cara Assim É como eu falei Se o personagem ele é interessante Ele tem aquele momento ali maneiro Que teve muitos momentos maneiros Com ele Com o pai dele Inclusive até aquele vídeo Do Marcos lá O Seifeiro Né Meio que me fez lembrar de muita coisa Até os momentos de família Eu achei muito legal Pô Eu não diria que Pô Ah O Miles Morales É desnecessário Não Eu não diria isso Até porque Como eu falei Abre margem Para muita coisa Quando tem multiverso envolvido Culpa da Dona Marvel Culpa eles Então assim Se tem multiverso envolvido Então abre margem Para criar muitos e muitos personagens Como a gente viu ali Vários estilos de personagem E por que Que eu só vou falar Que Miles Morales Ah poxa Não tem necessidade Não posso falar isso Tá ligado Não posso falar isso Porque Se não a Gwen Também é desnecessária A Gwen Ela já é de um universo Que ela não é uma aranha Então só porque Ela não é uma aranha Mulher aranha Perdão Se ela não é mulher aranha Em um universo Então ela não pode ser em outro Tá ligado Então assim Se fosse O Miles Morales Ah poxa Por que Para que Então eu posso perguntar A mesma coisa Para todos os homens Aranhas que apareceu ali O Homem-Aranha no ar Aquele Homem-Aranha Aquela menina japonesa lá Parece que é de um anime O Porco-Aranha O Dinossauro-Aranha Todos os tipos de aranha Estilos Enfim Eu vou ter que perguntar Para que isso Porque Só basta o Peter Parker E quem é Fã de Peter Parker Seja do Ultimate Ou seja do Universo 616 De repente Vai pensar É mesmo É só ele que é necessário É o suficiente Seria esse pensamento certo Se não existisse Esse conceito De multiverso Mas como existe Então a gente não pode dizer Que a Miles Morales Não é necessário Eu já não acho Eu particularmente Essa parte aí Se foi isso que você Deu a entender E queria falar Eu já meio que discordo Porque pô Então qualquer outro Homem-Aranha que aparecer Que é de outro universo Também é desnecessário Porque afinal das contas É só o Peter que importa Mas é como eu falei Se eu tiver entendido errado Isso aí me perdoem Tá Blá 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 Irmão Você tem quantos anos Pra ter esse raciocínio De um Tamagotchi E isolando a galera Preconceituosa Que nem deveria estar Nessa conversa Todo o resto Quero uma representatividade Que seja natural na história Igual todo mundo Ali o Chris Wakanda Super choque Família Sacana Não como uma Velma da vida Que para no meio da história E começa a ler um textão Sobre a opinião Da diretora Militonta Vagabundo O foda que se extrapolou Tanto que existem muitas obras Que assim como a Velma Não se preocupam Em contar uma história Mas sim mostrar pra todo mundo Aquela fanfic Que ela criou no chuveiro E que no final Todos os vidros de shampoo Aplaudiram Mesmo você sabendo Que o que eu disse De fato está acontecendo Vai ter muito Zé Bunda Dizendo que não existe cultura woke Ah claro Pra vocês não existe cultura woke Não existe cultura do cancelamento Não existe teoria da ferradura Ou seja Todo o fato que for contra A minha linha de pensamento Ao invés de eu pensar E ter a humildade De admitir a minha falha De raciocínio Não Eu prefiro ignorar E bola pra frente Né seu Pula Daí você chega nessa pessoa E pergunta Mas racismo ambiental Existe? Claro que sim Ar condicionado machista Existe? Sim E a lógica do assal Tu concorda com essa hipocrisia Seu Madruga? Não Sabendo agora Que realmente existe Os exemplos mais bizarros Disso são feitos pela Disney Netflix Na verdade por toda Hollywood Em geral A Netflix mudou a etnia Da Cleóptora Em uma obra que queria Demonstrar fatos históricos Ah mas os egípcios eram Não começa O próprio governo do Egito Abriu um processo Contra a Netflix Por tentar Entre aspas Apagar a identidade egípcia A Branca de Neve Já não é mais branca Como a Neve Por um nome neutro Em Monster High Não é nem branca E nem bonita Pelo visto Que a Branca de Neve É maravilhosamente linda Enfim Desenho infantil Do boi no binário O discurso do boi é muito rítico É o erro dessa série É existir A série do Gavião Arqueiro Que foi sobre a Kate Bishop A Mary Jane arrebenta Um militar de mais de 100 quilos Na ba... Peraí Ele tá reconhecendo Que tem lacração No jogo do Homem-Aranha? A base do Tai Chi Chuan Todo personagem ruivo Agora é trocado Lembrando que eu tô reconhecendo Que tem lacração Peraí Peraí A Mary Jane arrebenta Um militar de mais de 100 quilos Mas a Mary Jane ali Ela tava com a arma na mão Não tava? Ela atirou nele Ou só deu uma porrada No pescoço dele Peraí Monster High E desenho infantil Do boi no binário Discurso sim A favor do socialismo Em Homem-Formiga 3 She-Hulk É O erro dessa série É existir A série do Gavião Arqueiro Que foi sobre a Kate Bishop A Mary Jane arrebenta Um militar de mais de 100 quilos Na ba... Peraí 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 Se ela atirou Não tem essa não Mas agora Se ela só tipo Chegou e pá E deu uma porrada aqui Aí Sei lá Não sei Aí nesse caso É complicado Peraí Ele tá reconhecendo Que tem lacração No jogo do Homem-Aranha Peraí Do Taichi Chuan Todo personagem ruivo Agora é trocado Lembrando que os ruivos Também são uma minoria Mas aquela que não pode Ser explorada Por empresas bilionárias Todos os homens Viram umas completas mulas E as mulheres São fortes e indestrutíveis Ah Mas isso já aconteceu No mundo masculino também Sim No filme do Zohan A diferença é que lá Era filme de comédia No de vocês A coitada fala Engole o meu martelo Não Isso é piada Não tem como não Inacreditável Mano Ela falou Engole meu martelo Você tá de brincadeira O pessoal no cinema Quando viu essa cena Até na série de Sex Education Que já é bem pra Frentex Foi estragada na última temporada Por conta de forçação de barra Você que assistiu Assim como eu Gostou dessas personagens? Não né Esses aqui representaram Muito mais Certo? Então Acorda Mas é só filmezinho De herói e princesa Vai reclamar disso? Peraí Mas não eram vocês Que reclamavam de falta De representatividade Nesses filmes? Sim É óbvio que é algo fútil Todo mundo é fútil E quer um entretenimento bom O engraçado é que Quem geralmente reclama disso É uma pessoa que sabe De tudo que aconteceu no BBB E o pior é que Não é fútil Não é fútil porque Molda a cultura Não é fútil Porque interfere diretamente Na política Parece fútil Na verdade Isso é só uma desculpa Pra tentar Interditar o debate Né Porque Ok Entretenimento É fútil Só que Política feita com entretenimento Não é Mas não é mesmo Morre uma porra dessa Com todo esse contexto em mente E entendendo que realmente É um problema O efeito colateral disso São os nerdolas Porém Infelizmente Muitas vezes Os nerdolas Extrapolam pra cacete Devido a um movimento progressista Tão grande Que a resposta Obviamente Seria grande O foda O foda é que agora Tratam qualquer coisa Como lacração Até mesmo A representatividade Bem feita Como no caso Do Miles Morales Ficaram Miles Morales É lacração Ele é um dos primeiros casos E um dos casos Que abriu porta Pra todos os outros Mas ele é Quando o Bendis Que é um belíssimo escritor Admite que Miles Morales Foi inspirado em Barack Obama Que é um presidente De esquerda Você vai falar o que? Bom Eu já não vou falar Mais uma vez do Miles Porque pelo amor de Deus Né Não, peraí Tá É aquele negócio que eu falei Eu não sabia Que o Miles Morales Tinha sido inspirado No Barack Obama Mas Só porque Ele foi inspirado Em alguém de esquerda Eu não posso então Gostar da obra Se ela for legal Me divertir minimamente É complicado Wagner Nesse caso aí Porque É como eu falei Pode ser que eu já tenha visto Muita coisa Que pendia mais pro lado esquerdo Do que pro direito E vice-versa também Mas cara Eu Pelo menos assim Antigamente Né Que como você mesmo falou no início A gente não se preocupava com isso E hoje A gente meio que se preocupa com isso Porque de fato Tá sendo muito implícito Isso aí pra nós É Toda hora coloca alguma pauta ali Principalmente do lado esquerdo Por assim dizer Então querendo ou não A gente acaba Meio que procurando isso Em alguma obra Série, filme Tá ligado Nesse caso é um filme animado Do Miles Morales Mas enfim Agora Poxa Eu vou ter que Invalidar o filme num todo Só porque Ele foi inspirado Em alguém de esquerda Em Barack Obama Tipo É como eu falei O filme do Miles Morales Teve momentos ali Que foi emocionante sim Foi legal Tá ligado Não vou dizer legal num todo Porque eu sei que não foi num todo Né Vamos botar ali Entre 50 e 50% Foi legal E outro 50% Foi realmente Pra passar uma mensagem Ah agora esse daqui Que é o brabo Esse aqui Que é o melhor Homem-Aranha O cara menos de um ano Como Homem-Aranha Venceu todos os Outros Homens-Aranha Que tem 20, 30 anos De experiência Como Homem-Aranha E mais poderoso também Enfim Essa parte já sei Super zoada Tá ligado Não dava pra não perceber Isso daí Mas eu não vou invalidar Um filme num todo Né É Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Criam do zero O Miles é criado do zero Que argumento merda hein Ah então implicando Porque ele usa Um adesivo De um grupo terrorista Marxista De extrema esquerda Onde os líderes Desse movimento admitem Que são marxistas Treinados Não tem nada de mais É só a opinião dele E daí que agora A gente tem um Homem-Aranha Que é só uma cópia Do Homem-Aranha Absolutamente tudo Com alguns buffzinhos Usando logo De movimento político De extrema esquerda Inspirado no Barack Obama Não é lacração Ah hein Geek Pelo amor de Deus Cara Você viu tudo de antes E você chega nesse ponto Você não entende Tá de sacanagem Tá mas peraí Vamos lá Deixa eu voltar só um negócio aqui Que argumento merda hein Vamos lá Olha Peraí Deixa eu só Que ele usa um adesivo Que remete Ah não Para Aí ó Tá aqui Mano É nessas horas Que tem Houve pessoas Sei lá Acho que vocês vão Falar muita coisa Nesse comentário Eu já estou vendo isso Mas vamos lá Cara Tem uma coisa Chamada mensagem subliminar Isso daqui É uma mensagem subliminar Com certeza Mas cara Eu vou falar Por mim Ok Alexandre Na área Mano Isso daqui Passou no filme Parece que é uma foto dele Com a mãe dele Ou eles estavam fazendo Uma pose Para tirar uma foto Cara Ok Não sei se é uma foto Ou se é uma pose Que eles estavam fazendo Tu acha que eu ia perder O meu tempo De ver essa porra Dessa mensagem Aqui do BLM Cara Eu nem sei Que porra Assim Eu estou sabendo agora Porque o Wagner falou Ok Tá ligado Mas mano No dia que eu vi Mesmo que eu tivesse visto Isso aí Minimamente rápido Tá ligado Eu tenho que ser um cara Que tem que procurar Muito problema Para eu poder falar Alguma coisa Eu tenho que tipo Ah porra Caraca Mano Eu vi um símbolo Tipo Vamos supor Não é a mesma coisa De você de repente Ver um símbolo Nas Que você já sabe O que significa ali Aí eu falei Pô Se ele estivesse com Aquele símbolozinho pequeno Mas que desse para entender Que era o símbolo Do bigodinho Porra Aí eu ia falar Caraca mano Pra que isso Zoado hein Qualquer um ia conseguir Ver essa merda Mas mano Não é todo mundo Que conhece todos os movimentos Não cara Eu estou conhecendo Essa porcaria aqui Agora Porque tu falou Tá ligado Então assim Peraí Deixa eu só Pausar aqui Porque eu estou usando Um comando aqui Eu estou usando tudo No OBS hoje Então assim Muito provavelmente Teve alguma outra Mensagem no filme Tinha até uma parada Que pelas cores Da Gwen Se eu não me engano Da Gwen Aranha No caso Acho que do quarto dela Que ela está lá Com aquele momento Com o pai dela Que fica meio Azul Rosa Eu acho que tem Algum movimento Que usa essas cores Mas só porque Apareceu esse momento Da Gwen Com o pai dela Mas também Teve um outro momento Que ficou meio Azul e rosa O pessoal pronto É lacração Por que? Porque está representando Aquela bandeira Daquele movimento Da pute que o parol Que eu não estou Que eu não estou nem aí Sinceramente Eu Alexandre Eu estou cagando Para esses movimentos Não estou nem aí Meu irmão Que se aparece essa porra Tá ligado É como eu falei Mano O negócio está me divertindo O negócio ali está passando Uma mensagem legal De família Que é o caso Que acontece muitas das vezes Entre ele A mãe dele E o pai dele Poxa Legal Ok Cara Tu acha que eu vou ficar Pausando Caraca Eu vou pegar uma lupa Aqui agora E vou ver Caraca Mano Olha a hashtag BLM Oh Meu Deus Não cara Eu não vou fazer isso Meu irmão Eu Eu Alexandre Não vou fazer isso Tá ligado Como eu falei Eu estou por fora Dessa questão de política Dos movimentos Isso daqui Como eu falei Repito Estou sabendo agora Pelo Wagner Não sabia que representava isso Realmente É zoado ter isso aqui É Mas cara Eu não sei Quantas outras pessoas Conhecem esse símbolo aqui Eu estou conhecendo agora Sendo bem franco Desculpem a minha Ignorância Confesso que realmente Estou sendo super ignorante aqui Mas é porque Essas merda Para mim Não faz diferença nenhuma Tá ligado Apareceu Olha o tamanho Vou botar aqui Para vocês verem Olha o tamanho Que aparece aqui Eu não sei se tem como Eu dar um zoom Acho que não Mas vamos deixar assim Pequeno aqui Tá ligado Tem uma outra parada branca Que eu não sei o que é Deve ser uma marca De alguma coisa Em cima ele botou Essa paradinha Cara Para mim passou despercebido Eu não vou ficar olhando isso Tá ligado Mas enfim Tem aqueles detetives Tem aqueles que Tem uma crítica Melhor Um senso crítico De quando vai ver alguma coisa Cara Eu não sou crítico de cinema Não sou crítico de cinema Provavelmente seria um péssimo crítico de cinema Porque mano Eu não observo essas paradas Eu teria que Se eu fosse trabalhar com isso Óbvio Trabalhar Observando mais essas coisas Botar ali Ver as mensagens subliminares E passar para o público Que tal Igual o Wagner está fazendo Mas mano Eu não sou Crítico de cinema Não sou crítico de filme Tá ligado Então mano Eu quero ver a parada Que me divirta Tá ligado Eu volto a usar Aquele exemplo lá Do Lanterna Verde Que não teve lacração Só dou um exemplo Mas é um filme Que eu gostei E teve gente que Caraca Meteu o pau nesse filme Tá ligado Mas eu gostei do filme O filme que eu falei agora Há pouco Das Casas Fantasmas ali É um filme que me divertiu Eu rio junto com a minha esposa Eu achei engraçado Eu não vou poder achar mais engraçado Só porque é do lado esquerdo Eu tenho que achar engraçado Só se for do lado direito Tá ligado Então assim Sei lá mano Enfim Vamos lá Desculpa mais uma vez Mas é isso Vamos lá Porque ele usa um Deixa eu adiantar Porque essa parte a gente já viu Ah em Geek Pelo amor de Deus Cara Você viu tudo de antes E você Do saco dele Porque ele é contra a revolve O cara não perdeu o tio por isso Meu irmão Muito fraco Ah tá Essa parte aí Do revolve Que a galera falou lá nos comentários O cara não perdeu o tio por isso Meu irmão Muito fraco dos argumentos aí Cara Eu não vou ficar batendo na tecla Porque tudo isso aqui Já foi derrubado Minuciosamente Detalhe por detalhe No canal Então vou só ficar repetindo Os outros vídeos aqui Se você apresentasse Um milhão de estudos Mas assim Cara Você tá usando argumentos Dos outros Apareceu aqui O Homem-Aranha Não é desarmamentista O argumento Ele deve ter feito Algum vídeo sobre isso aqui Teve gente realmente Que veio nos comentários Falar sobre isso Do Peter Parker Ele não ser desarmamentista Parece que tem alguma animação Ou Alguma coisa na HQ Parece que o Homem-Aranha Ele Ele Eu não vou saber explicar isso Cara Teve muito comentário Também Nesse vídeo Mas parece Desculpa Me deu um soluço aqui Mas Parece que o Homem-Aranha Ele não é desarmamentista Como nesse vídeo Que o Enguique Chegou a falar Assim Eu concordei com ele Cheguei a dar o exemplo Até do Super Choque Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Me ver completa aqui Eu cheguei a complementar Falando sobre o Super Choque Porque eu não sabia disso Do Homem-Aranha Tá ligado Como eu falei pra vocês Eu não conheço O personagem num todo Eu não sou o Wagner Eu não sou o Marcos Que provavelmente Deve saber dessas informações Que acompanha Desde berço Praticamente a HQ Do Homem-Aranha Sei lá Tá ligado E todas as outras coisas Do Homem-Aranha Então Eu meio que concordei Pra assim dizer Nessa parte Com o Enguique Dando um exemplo Do Super Choque Porque eu usei Do conhecimento Que eu tinha Naquele momento Agora sabendo disso aqui Eu não sei Eu vou ter que ver o vídeo Que ele fala sobre isso Pra poder entender melhor Essa questão do Homem-Aranha Que ele não é desarmamentista E tem um argumento pra isso E parece que alguém Nos comentários falou realmente Que tem alguma coisa na HQ Eu não sei se é HQ Ou é uma animação Acho que é HQ Que geralmente é HQ Que tem mais material Enfim Eu teria que ver Mas enfim Meio que já quebra Um pouco Do que o O Enguique Meio que tentou passar Mas Sei lá Vamos lá Não sei se você tá ligado Mas você tá usando os argumentos Que os Wokes usaram Nessas discussões Que são uma merda E que foram refutados Tipo Por tudo que você imaginar Por consistência Por lógica Nas HQs Pegando na origem Vamos lá Isso torna você Uma pessoa que não entende Do que tá falando Quanto da experiência de vida Daí cria-se canais Que são especializados Em encontrar supostas Lacrações Fazendo exatamente Como o Omelete Só que do outro lado De um lado tem um Omelete Falando que a Velma É a melhor série já feita Por quebrar padrões E do outro Tem um cara reclamando Que no fundo de uma cena Apareceu um indiano Por 0,01 segundos Quando que vai existir Um equilíbrio Nesta merda Cara não vai existir equilíbrio Se você usar falsa simetria Pra tentar equalizar Lados que não são iguais Primeiro O Omelete Ganha bastante grana Desses estúdios Que são bilhardários E que tão financiando Todo o meio cultural Pra empurrar essa agenda Goela abaixo E aí do outro lado Você tem meia dúzia De canal de Youtube Independente Que pena pra conseguir Um ou dois patrocínios Depois de anos trabalhando E que tá reclamando Dessa merda Que tá pegando E destruindo Toda a indústria Do entretenimento Todos os personagens Que eles amam Não é a mesma coisa mano Não tem o mesmo peso Não tem como equilibrar Principalmente se você E ficar fazendo Essa comparação Como se um lado Fosse tão horrível E tivesse no mesmo patamar Que o outro Porque é a impressão Que passa Quando você conta Dessa maneira Que você tá contando o vídeo Então Isso aqui é simplesmente bizarro Vamos continuar Mas tudo isso É proposital e financiado Eu posso provar Que as grandes empresas Ganham muito com essa briga E marketing gratuito De ambos os lados Agora a merda Vai ser jogada no ventilador Quem financia essa máquina? Existe um grupo de empresas E fundos bilionários Que ganham em cima de você Que acha que tá salvando o mundo Por exemplo Agora pro filme disputar Nas premiações do Oscar Ele precisa seguir uma cota De diversidade Olhando assim Não tem problema nenhum Agora responde pra mim O que vai... Na verdade tem Como não tem? É literalmente racismo institucional É discriminação institucional Você tá ignorando A competência das pessoas Pra julgar elas Por questões genéticas Como sexo Como sexo Como raça Mas vamos lá Não tem problema nenhum Vai fazer com aqueles filmes Que é discriminação positiva Então não tem problema Não tem representatividade Por fatores históricos Ou geográficos Vai deixar de ganhar o Oscar Ou vai omitir fatos históricos No caso do Mads Mikkelsen Ator dinamarquês Que fez o filme Terra Prometida Que se passa na Europa No século XVIII Se for o melhor filme do mundo Não merece participar do Oscar Por ser fiel à história Teve uma repórter Que perguntou desse jeito pra ele Ô macho escroto Cadê a diversidade? Ele respondeu Minha senhora Você tá me perguntando Cadê a diversidade Em um filme que se passa Na Dinamarca Em 1700 e bolinha? Tá vendo um problema Que muitos filmes Vão sofrer pra se enquadrar? O que os coreanos Vão fazer nessa questão? Os asiáticos e europeus Em geral Tomaram na jabirá Agora imagina Que uma regra muito parecida É imposta às empresas Que querem receber investimento Dos maiores fundos do mundo Isso existe e tem nome Se chama ESG Que significa Environmental, Social and Governance As práticas ambientais Sociais E de governança De uma organização Resumindo Siga as regras Se seu filme flopar Não importa O dinheiro ainda vai entrar Bem fundo lá no seu furigo Agora se sua empresa Não seguir essa cartilha Ou questionar o efeito colateral dela Além de você não receber o dinheiro Você não faz negócio Com mais ninguém do mercado Parece muito Aqui ele tá descrevendo O capitalismo woke Eu só tô interessado No desfecho da linha de raciocínio Porque ele começou A desenvolver esse raciocínio Falando que os dois lados Contribuem pra que essa galera Ganhe dinheiro E até então Ele só tá mostrando Como isso tudo É uma máquina De controle woke Não tem uma participação direta Dos anti woke Na verdade O que os anti woke fazem É um boicote Porque eles não estão sendo Atingidos Eles estão sendo Excluídos do mercado Por completo De que maneira exatamente Eles estão contribuindo Eu imagino Que o que essa galera quer É que os anti woke Simplesmente deixem de existir Porque aí eles não vão Ter problema nenhum Não vão ficar sofrendo boicote As obras não vão continuar flopando Eles não vão precisar Ganhar dinheiro Só de fundos de investimento Eles vão ganhar também Nas bilheterias E tudo mais Sei lá Tá esquisito demais Esse raciocínio Filme poderoso chefão Ah mas eles tem poder pra isso É claro que tem A BlackRock por exemplo É quase dona do planeta terra Isso não é teoria da conspiração São fatos Você lembra do esquema da mind Choquei que muita gente denunciou Uma estrutura de poder Tudo de esquerda Eu tô Ok Como é que os dois lados tem culpa Que pode elevar uma carreira do nada Ou cancelar alguém É tipo isso Porém A nível global Se uma sociedade se enquadra As regras que eles decidem Eles ganham duas coisas com essa agenda Mais poder E mais dinheiro As empresas se moldam Aos interesses deles Cara eu fico Eu fico desgraçado Da ideia com isso aqui mano O cara sabe de tudo Ele tá explicando tudo Ele tá mostrando De um lado você tem As maiores empresas do mundo Sabe Redes de financiamento Que controlam o mundo inteiro Praticamente Você tem todo um aparelho Global montado Pra favorecer Uma cartilha ideológica E do outro lado Uns cara reclamando no Youtube E é a mesma coisa Os dois tem culpa Os dois são problemáticos Pelo amor Como é que pode velho Na moral que essa é a conclusão Que alguém chega depois De olhar pra tudo isso Os clientes também Consequentemente a mídia E os telespectadores Sai e chega na classe política E por fim Os interesses deles São sanados com leis Que aumentam o poder do Estado Ferram um médio e pequeno empresário E beneficiam os grandes empresários Que tem dinheiro E influência suficiente Pra bancar todas essas burocracias Menos os seus concorrentes Que são menores Parabéns Você acabou de descobrir O maior criador de monopólio Que existe O Estado Por isso que eles financiam Estadistas no mundo todo Inclusive aqui no Brasil Tá aí Uma galera que odeia bilionários Sendo bancada por eles né Ai 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 Bando de filho da puta Quero alguns exemplos O Youtuber Henry Bugario Na verdade eu queria entender Por que que a galera Anti-Walk Também tem culpa De tudo isso que ele escreveu Vocês lembram como é que começou Essa linha de raciocínio toda Que ele tá traçando aqui? Vamos voltar pro Henry Bugario Daqui a pouco Porque assim Ele simplesmente não fechou o fio Supostas lacrações Fazendo exatamente como o Omelete Só que do outro lado De um lado tem o Omelete Falando que a Velma É a melhor série já feita Por quebrar padrões E do outro tem um cara Reclamando que no fundo De uma cena Apareceu um indiano Por 0,01 segundos Quando que vai existir Um equilíbrio nesta merda? Mas tudo isso é proposital E financiado Eu posso provar Que as grandes empresas Ganham muito com essa briga E marketing gratuito De ambos os lados Agora Então ele falou Que todo esse Conflito ideológico Era proposital E que ele ia provar Que os dois lados Contribuem Pra toda essa rede De financiamento Aí depois disso Ele passa 4 minutos Demonstrando como Toda essa rede É só de esquerda Aparelhada pela esquerda Financiada pela esquerda Desenvolvida pra esquerda E deixa completamente Todos os anti-wokes De fora da equação O tempo inteiro Do começo até o fim Mas a gente também Tem culpa de alguma maneira Pô mano Não dá velho Não dá pra levar a sério Um troço desses Eu achei que ele Pelo menos ia forçar Barra falando que Quando a gente Tá criticando A agenda woke A gente tá fazendo Campanha A gente tá fazendo Tá trazendo publicidade Pras obras E tá ajudando O filme a ficar Na boca do povo Achei que pelo menos Ele ia tentar Usar um argumento Como esse Pra falar que os dois lados Tem só parcela de culpa O que já seria Um argumento péssimo Porque não tem funcionado O boca a boca Negativo tem sido Péssimo pras franquias O que tem acontecido É que todas as obras woke Que as pessoas identificam Como woke Antes de estrearem Estão sendo fracassos Retumbantes A Disney tá colecionando Um fracasso depois do outro A única exceção Recente é o filme da Barbie Porque a galera Antes do filme Ser um sucesso estrondoso Não tinha identificado Que o filme seria A Rádio FEM Mas tira Barbie da equação Que seja o grande sucesso O woke dos últimos tempos Você não tem mais nada Então simplesmente não faz sentido Não faz sentido E ele realmente não explicou Não foi pra esse lado Eu não sei se em algum momento Ele ainda vai conectar Mas ele passou o resto do vídeo Daqui em diante Praticamente contando toda A estrutura capitalista O woke Capitalista Enfim É como é chamado Mas é um monopólio Oligopólio Então não é exatamente capitalista Nossa eu entraria em questões conceituais Não quero levar a discussão pra esse lado Mas enfim Eu fico de cara mano Porque o maluco sabe de BlackRock Sabe de ESG Sabe como é que funciona Que a esquerda aparelhou a droga toda Sabe da Mind Sabe do financiamento do Henry Bugali E mesmo assim Os dois lados De alguma forma São responsáveis Tá bom né Ações gringas fizeram com alguns criadores de conteúdo Pra falar o irmão do Bonoro E favorecer o Lila Inclusive de acordo com ele No meio dos que receberam dinheiro Tinha um comediante militante bem famoso Consegue imaginar quem é? Porque eu não sei Todo mundo ficou quietinho Sobre esse caso né Não eram vocês que eram a favor da democracia? Só de expor isso eu posso perder o meu canal Então pelo menos Comenta Calabresinha Freita pra me ajudar Mas não é a primeira vez Que essas ONGs gringas Tentam interferir nos interesses brasileiros Lembra de quando alguém era cancelado E iam atrás dos patrocinadores Pra tentar ferrar a pessoa? O grupo que fazia mais Sleeping Giants Mais um grupo de esquerda? A maioria desses cancelamentos Se chama Sleeping Giants E por coincidência do destino Acabou de sair nos jornais Que eles receberam 2.5 milhões de reais De fundações dos Estados Unidos Pra supostamente fazer a função De acabar com a opinião divergente E indo atrás dos patrocinadores Tá, mas a culpa ainda é Pelo menos uma parte nossa Quando você tava falando disso Você tava falando de equilíbrio Passava muito a sensação De que nós somos tão culpados E irresponsáveis quanto eles Só que você não sabe explicar como Agora que eu te provei Que existem vários casos De implementação de uma agenda progressista No mundo Fica meio feio dizer Que cultura woke não existe Isso que eu só falei Dos casos que vazaram Que são peixes pequenos Agora imagina os grandes Quer ficar naquele pique? Segue Ah, é isso, mano Termina o vídeo aqui Ele realmente mostrou Que no fim das contas É só a esquerda mesmo Mas tem que falar Que a culpa é dos dois lados Pra mostrar que ele é isento Que ele é imparcial Não vamos falar que é só a esquerda Que tá ferrando a droga toda E que a direita tá tentando Lutar contra, resistir Não Se você luta Contra uma cultura hegemônica Que tá doutrinando geral Que tá destruindo as obras Que você ama Pra empurrar a ideologia política Na cabeça de todo mundo Ideologia política de esquerda Que ferra todos os países Em que é implementado E que tá usando Um sistema global Capitalista Com um oligopólio bizarro Que financia todo mundo Pra ir seguir sempre Nessa direção ideológica apenas Você também é parte do problema Então o que a gente deveria fazer Parar de É a mesma pergunta que eu fiz Pro cara do intermediador Então Como é que a gente faz Pra lutar contra isso Sem ser parte do problema, mano? Passa pra mim a brilhante resposta Como é que faz? Tem que parar de reclamar Qual que é a solução? Se os nerdolas saírem Então o problema fica menor? Se a gente deixar Os walks livres Pra fazer essa merda toda Sem nenhuma oposição Sem nenhuma resistência Aí melhora a situação? Já que a gente também É parte do problema? Eu não entendo É sempre uma crítica idiota Que coloca o mesmo peso Em duas coisas Que são completamente Assim, não tem comparação Entre os dois lados E não tem uma solução, né? Não tem uma alternativa É só, tipo Eu vou bater nos dois Pra mostrar que eu consigo Ver o problema dos dois lados Que eu sou isento Mas não oferece uma solução Como é que se combate A cultura woke Que o próprio cara mostrou É um monopólio global Sem também ser parte do problema Como? Se tem uma forma de fazer isso Sem ser parte do problema Me explica Ah, é só não ver lacração em tudo Você mostrou, cara Que tem lacração em tudo Que tem um financiamento Bilhardário global Que é usado pra financiar E pra colocar esse negócio Em tudo Se tem toda essa rede Por trás da cultura woke Por que você acha ainda Que é algum exagero Falar que sim Tem lacração no Aranha Verso E no Jogo do Homem-Aranha Você mostrou uma cena Lacradora do Jogo do Homem-Aranha Pouco depois de falar Que o Jogo do Homem-Aranha Não era lacrador Quem falava que o Jogo do Homem-Aranha Era lacrador Tava sendo bobo Assim, cara Eu só, tipo Você precisa fazer isso? Eu não sei se ele realmente acredita Que, sei lá Os nerdolas também são parte do problema Que deve ser criticado Porque senão A gente não vai conseguir resolver isso Ou se é só pra pagar de isento Porque não faz sentido na minha cabeça O maluco ter noção De toda a dimensão do problema Da ideologia woke E ainda assim Em alguns momentos Tentar equalizar os dois lados Cara, seja justo Ser justo É muito melhor do que ser isento Não que ele seja isento Ele falou que ele é de direita Claramente ele entende Que a ideologia woke É um problema Mas sei lá Parece que em alguns momentos Dá um medinho De assumir que não É um problema mesmo E tem que combater essa droga E tem lacração em tudo Hoje em dia, infelizmente Porque os caras estão financiando Pra que tenha Ele sabe disso, claramente Sei lá Pra quê Assim, por mais que eu tenha Coringado Porque eu já tô cansado Dessa postura De descrever os dois cenários E depois, de alguma maneira Tentar jogar tudo no mesmo pote Não é como se o vídeo fosse todo horrível Não, tem muitas coisas Tem muitas boas informações no vídeo Tem informações que são boas Que estão corretas E ele descreve o problema Da cultura woke Em poucos minutos 14 minutos Só que ele dá umas tropeçadas Que são muito feias Ele falou que não tem problema Discordar Que isso mostra que a gente tem senso crítico Espero que ele continue Acreditando nisso Eu também acho que não tem problema Discordar Mas pô Eu tenho muita dificuldade De entender Como que o maluco manja De ESG De Black Rock Sabe que tá tudo aparelhado Em Hollywood E ainda assim Ele fala É, mas Os Nerdola também tem culpa Os Nerdola também são chatos Os Nerdola também estão vendo Lacação em tudo E não percebe que Inclusive o fenômeno De ver Lacação em tudo Não é culpa dos Nerdola Mas sim Da agenda woke também Bom Em Geek Eu não te conheço E espero que você não tenha Se ofendido com o meu vídeo Imagino que a gente deve concordar Bem mais do que discordar Então Enfim Ficam aí os meus contrapontos E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Antes de ir embora não esquece Curte, compartilha Passa o vídeo adiante Dá uma olhada nos links Ali da descrição Se inscreve Se ainda não for inscrito Muito obrigado Bom gente Vamos lá Agora eu vou dar o meu ponto aqui Eu tava esperando ele terminar De falar tudo isso Até pra poder falar pra vocês Que eu tenho que concordar Com o Wagner nesse ponto Tá Eu não falei mais nada Porque Se eu fosse falar Eu só simplesmente Iria repetir o que ele tava falando Mas eu tô aqui agora Falando que Nessa parte final Que ele começou a falar Eu já Não que eu não tenha concordado Com ele em outras partes do vídeo Na verdade Concordo com os dois Tanto com o Henrique Quanto com o Traz Cômico Mas nessa parte Que agora sim Eu não posso Provavelmente não entendi Na primeira vez Que eu vi o vídeo aqui Do Henrique Eu não vi por esse lado Eu tô aqui falando pra vocês Que eu não tinha visto Por esse lado essa parte Até peço perdão Como eu falei pra vocês Eu tenho muito que aprender ainda A minha crítica Com relação a essas coisas Não é muito boa ainda Mas pegando os dois lados aqui Falando da mesma coisa Eu concordei muito Com o Henrique Do início no caso Falando até também Na questão aqui Do Miles e tal Enfim Que eu já vi Que o Traz Cômico aqui O Wagner Ele não concorda muito E tal E também meio que Já discordei um pouquinho Também quando ele falou Daquela parada lá Do Miles e tal Enfim Mas nessa parte aqui Eu tenho que concordar Com o Wagner Porque de fato Não tem como Colocar os dois Na mesma Do mesmo pote De fato Não tem como Dizer que um É tão prejudicial É tão gigantesco Quanto o outro Aqui realmente de fato Não tem cabimento Colocar os dois Como iguais Claramente aqui A cultura woke Ou seja Da esquerda E a gente vê isso No Brasil também Enfim Agora que temos Um presidente da esquerda Querendo ou não E voltando Muitos projetos Que sinceramente Na minha opinião São desnecessários Tipo o Lei Rouanet Por exemplo Que financia Coisas ridículas Para pessoas Que já tem milhões No bolso E esquece daqueles artistas Que de fato Aqueles artistas de bar Entre outros Que poderiam receber Esse financiamento Justamente para poder Ajudar também No seu projeto Que são pessoas Que de fato Precisariam disso Mas não É para financiar Besteira De artista Ou pessoa Que já tem dinheiro Isso daí é uma coisa Que mano Eu particularmente Acho ridículo demais E não concordo Deveria deixar Como já tinha parado Querendo ou não Aí vocês vão falar Olha Agora o Alexandre Vou falar Eu concordo com o Bolsonaro Só porque ele tinha Poxa Mas assim Nessa época Estava bom nessa parte Porque pelo menos Essa porcaria Deixou de existir Até o período Que ele estava Não estou aqui Defendendo o Bolsonaro Pelo amor de Deus Não entendam isso Não sou bolsonarista Para mim é um canalha Também Tá ligado Enfim Nenhum político Na minha opinião presta Tanto os que estão Quanto os que já foram Mas assim Tem coisas que aconteceram lá Que não acontecem aqui E vice-versa Então assim Essa é uma das coisas Que eu gostaria que continuasse Não acontecendo Entendeu Então não tem como Botar realmente Os dois no mesmo patamar De fato Se você está tendo Um movimento ali Que está sendo prejudicial Para algum grupo de pessoas Tipo posso até me incluir Talvez Não sei Então obviamente Você vai estar encontrando resistência Não tem como dizer Que as pessoas não podem lutar Ou não vão lutar contra isso Porque vai lutar sim Contra isso Vão ser a minoria Vão ser pessoas que não estarão Sendo apoiadas Por esse grande movimento Como o lado esquerdo é Com certeza vai acontecer E vão ser pessoas assim Então de fato Não tem como colocar os dois No mesmo pote Realmente Isso daí é uma coisa Que eu concordo Não vou nem ficar falando Muita coisa aqui Porque eu não tenho mais O que falar Eu falei tudo Que eu tinha que falar Naquele vídeo O primeiro vídeo Que eu vi do Do Enguique Falei tudo Que eu tinha que falar Também nesse vídeo Aqui do Do Traz Cômico Espero que você tenha Entendido o meu ponto Se eu de repente Me enrolei em alguma coisa Aqui Até naquela parte Do mágico Que eu estava falando Se eu me enrolei Não consegui Me fazer entender Eu peço perdão Como eu falei Eu ainda estou Meio que desenvolvendo Essa questão Mas é isso Bom vou deixar o link Na descrição Do vídeo Para vocês Vocês cliquem Vão lá no Traz Cômico Deixe seu like Para ele também E eu peço Para vocês virem Aqui também Nos comentários Como eu sei Que vai vir Gente aí Coloquem a opinião De vocês Sobre isso Gostei demais Aqui do vídeo Do Wagner Espero que não dê ruim Porque todos os vídeos Que eu vejo dele Sempre dá um cifrãozinho Mas enfim Espero que vocês Não me prejudiquem Só por causa da minha opinião Eu estou achando Que vai acontecer Quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem me apoiando Até aqui Muito obrigado Pelo apoio Que vocês terem me dado Obrigado ao mesmo Se não fosse por vocês E também é claro Por todos do canal aqui Não existiria canal E é isso gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o meu react Se vocês por um acaso Não deixaram o like ainda Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para poder ajudar o negão aqui Tá bom Porque quando você se inscreve Você vai ter aí Os vídeos Os próximos vídeos Que eu vou lançar É claro Deixando o like também Isso acontece Porque o YouTube É meio bugado Então deixa o like Se inscreve no canal Tá bom Indica os meus vídeos Aqui para os seus amigos Tá bom E é isso Gente eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu